Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 30 minutos de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência teta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Aqui no canal, você encontra a versão de 8 horas de duração para escutar todas as noites antes de dormir e durante o sono, o que vai te ajudar a fazer essa mudança na sua programação subconsciente. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo. Obrigado por mais esse dia. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado pela minha calma. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pelas viagens. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por todas as pessoas que estão sempre bem. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado por todas as pessoas que estão sempre bem. Obrigado por me curar tão rápido de tudo. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha motivação. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pelo amor. Obrigado por essa casa. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por eu ser uma pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por mais esse dia. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado pela minha calma. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pelas viagens. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado por tu dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado por me curar tão rápido de tudo. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha motivação. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida Obrigado por eu saber apreciar o momento presente Obrigado por eu ser essa pessoa boa Obrigado por merecer tudo de melhor na vida Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã Obrigado pelo perfume do sabonete no banho Obrigado por essa casa Obrigado por essa cama tão confortável Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida Obrigado por essa energia boa que eu tenho Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem Obrigado por eu ser essa pessoa generosa Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor Obrigado por toda essa paz na minha vida Obrigado por toda essa paz na minha vida Obrigado por esse dia maravilhoso Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo Obrigado por você Obrigado por você Obrigado por você Obrigado pela minha vida Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado pela minha calma. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pelas viagens. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado pela minha cicatrização rápida Obrigado pela minha motivação Obrigado pela minha persistência Obrigado pela minha disciplina Obrigado por aprender tudo tão fácil Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz Obrigado por eu nunca deixar nada para depois Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos Obrigado por eu ser uma pessoa de ação Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim Obrigado pela minha atitude positiva para a vida Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida Obrigado por eu saber apreciar o momento presente Obrigado por eu ser essa pessoa boa Obrigado por eu merecer tudo de melhor na vida Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã Obrigado pelo perfume do sabonete no banho Obrigado por essa casa Obrigado por essa cama tão confortável Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida Obrigado por essa energia boa que eu tenho Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem Obrigado por eu ser essa pessoa que você está Obrigado por eu ser essa pessoa que estou conhecendo Obrigado por eu ser essa pessoa que pratique o bem e o amor Obrigado por eu ser essa pessoa que pratico o bem e o amor Obrigado por toda essa paz na minha vida Obrigado por esse dia maravilhoso Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo Obrigado pela minha noite de sono tranquila Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição Obrigado por eu ser tão feliz assim Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida Obrigado porque tudo que eu faço dá certo Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar Obrigado por mais esse dia Obrigado pela minha vida Obrigado pela minha família Obrigado pela minha saúde Obrigado pelo meu corpo Obrigado pelo meu corpo Obrigado pelo meu dinheiro Obrigado pela minha inteligência Obrigado pela minha calma Obrigado pela minha paciência Obrigado pela minha sabedoria Obrigado pela minha sabedoria Obrigado por todas as oportunidades Obrigado por todas as coisas boas Obrigado pelas viagens Obrigado pelas experiências novas Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem Obrigado por esse sistema imunológico imbatível Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes Obrigado por tu dar sempre não reagente e dentro das referências Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo Obrigado pela minha cicatrização rápida Obrigado pela minha motivação Obrigado pela minha persistência Obrigado pela minha disciplina Obrigado por aprender tudo tão fácil Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz Obrigado por eu nunca deixar nada para depois Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos Obrigado por eu ser uma pessoa de ação Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida Obrigado por eu ser uma pessoa de ação Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo Obrigado por eu ser uma pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo Obrigado por eu ser uma pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo Obrigado por tudo sempre dá certo para mim Obrigado pela minha atitude positiva para a vida Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida Obrigado por eu saber apreciar o momento presente Obrigado por eu ser essa pessoa boa Obrigado por eu ser uma pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo Obrigado por eu merecer tudo de melhor na vida Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã Obrigado pelo perfume do sabonete no banho Obrigado por essa casa Obrigado por essa cama tão confortável Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida Obrigado por essa energia boa Obrigado por essa energia boa que eu tenho Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem Obrigado por eu ser essa pessoa generosa Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor Obrigado por toda essa paz na minha vida Obrigado por essa paz na minha vida Obrigado por esse dia maravilhoso Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo